Isso mesmo galera, não é clickbait o vídeo da Nájira com o Neymar, o conteúdo foi revelado e manos, vamos ver no que vai dar isso aí, porque a Nájira tá se enfiando cada vez mais. E antes de começar o vídeo galera, eu quero lembrá-los que a Liquida Week lançou mais 15 relógios Watt com LED de graça pra vocês estarem comprando ainda hoje. É cara, isso mesmo, vocês vão estar pagando apenas o frete, o relógio sai de graça, é um relógio super da hora mano, muito bonito, ele dura bastante a bateria, então vocês podem garantir que ele é top. Então clique aí na descrição, o link tá aí pra vocês comprarem, é por tempo limitado e tem poucas unidades, vamos lá, corram e é nóis, bora pro vídeo. A defesa de Nájira nega, nega que vídeo de Neymar com Nájira seja relevante, é mano, agora se é verdade ou não, vamos ver né véi. Pra alguns dos advogados de Nájira, o suposto vídeo completo gravado durante o encontro da modelo com o jogador em Paris, não tem tanta importância. A filmagem, de acordo com a modelo, que acusa o jogador de estupro estaria em um tablet e em um celular desaparecidos até então. E as informações são no blog do Perrone da UOL. E Cosme Araújo informou que o vídeo não tem muito mais a revelar além do que já foi mostrado. O que tem no vídeo é, tem ela voltando novamente, eles se sentam na cama e ele começa a consolar ela, falando, vai dar tudo certo. E ela diz, não, mas você me bateu ontem, esse tipo de coisa. E isso aí foi dito pelo Cosme durante a entrevista coletiva. O primeiro advogado a defender a modelo, José Edgar Bueno, trabalhava com a mesma linha de raciocínio. No entendimento dele, a gravação só seria fundamental se Neymar negasse que se encontrou com ela em um quarto de hotel em Paris. O vídeo referido foi divulgado no dia 5 de junho, com pouco mais de um minuto de duração. As imagens gravadas de dentro do quarto mostram o Nájela tapeando o Neymar, segundos após deitarem na cama. Sabe por que eu estou te batendo? Porque ontem você me agrediu, explica a modelo durante a gravação. A modelo prestou depoimento na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, na Zona Sul de São Paulo. Na tarde da terça-feira, voltou a afirmar que não sabe onde estão o celular e o tablet, com o restante dessas imagens. E a polícia civil realizou uma busca na casa da Nájela para tentar encontrar os dispositivos. E apesar de falarem sobre o vídeo, Bueno e Araújo afirmaram que não tiveram acesso à suposta versão completa. Por outro lado, um dos motivos pelos quais o advogado Danilo Garcia de Andrade deixou a defesa de Nájela foi o fato da modelo acusar o jogador de ter planejado um arrombamento no aportamento dela para furtar o tablet. Acusar o jogador não, ela deve ter acusado o advogado. Escreveram é errado ali, mas ela tinha acusado o advogado de ter planejado o arrombamento para pegar esse tablet. Mas então, galera, agora então está muito mais complicado para a Nájela, né? Porque primeiro a Nájela disse que o vídeo era super importante, que não sei o quê, que, meu Deus, que se o vídeo não aparecer, não vai ter como comprovar, porque naquele vídeo mostrava muita coisa e que depois aquele vídeo poderia ter uma agressão. Cara, ele especulava muita coisa e a Nájela falava que o vídeo tinha mais coisas, não sei o quê. Primeiro, se tivesse mesmo tanta coisa relevante, ela teria divulgado o vídeo completo, não teria divulgado só um pedacinho. Então, ela já queria fazer isso, ela não queria divulgar o vídeo completo, ela já queria era ter divulgado aí um pedacinho só dela falando com ele e batendo nele ainda, né, cara? É um bagulho que não dá para entender porque ela fez aquilo. Mas então, o vídeo, a princípio, é dela sentando com o Neymar, ela chorando e o Neymar consolando ela, falando que vai dar tudo certo. E eu não vejo nada demais nisso realmente, então acredito que aí o caso já vai estar sendo decidido. Então, pode ser que o Neymar vá se safar nesse caso e, se ele se safar, eu acho que muito, a Nájela vai se ferrar, velho. Ela vai acabar indo presa, vai acabar pagando a multa porque ela está mentindo muito e agora esse caso aí de ter sido revelado o conteúdo do vídeo também está muito estranho de não ter sido nada demais. Então, é mais uma prova aí que não há provas, né? Uma prova de que não há provas contra o Neymar e, se não há provas, não há porquê a acusação, né? Não tem prova, cara. Não tem prova, aconteceu sem provas, não conseguiu provar, vai se ferrar, velho. Não vai ter o que fazer mesmo. Mas o vídeo hoje vai ser só esse mesmo, galera. Então, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixem o like para fortalecer, porque o vídeo vai ser mais recomendado se vocês deixarem o like. Eu tentava ter uns mil likes nesse vídeo. Então, se inscrevam no canal para não perder nada e vamos ficar aguardando pelos próximos noticiários aí, pelos próximos casos do caso Neymar, né? Então, vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de passar nos vídeos anteriores. Tem vídeo aí do Ronaldinho Gaúcho que eu fiz mostrando aí uns dribles e uns gols dele muito da hora. Então, cliquem lá para assistir. Falou, um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.